Olá meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é uma maquiagem inspiração de uma foto que eu coloquei lá no Instagram Então quem ainda não me segue, vou deixar o meu wig aqui pra vocês me seguirem E é uma maquiagem super, é meio artística, mas bem glamourosa, vou dar um zoom pra vocês verem bem Fica um olho bem puxadão com esse biquinho aqui interno também que é bem diferente Eu gostei bastante do efeito, acho que vale a pena aprender a fazer quando vocês tiverem uma festa bem sofisticada Acho que dá pra usar super, tá? E também quero deixar aqui pra vocês, por favor, quem gostou do vídeo, clique no joinha e compartilhe pra vocês me ajudarem A criar mais vídeos, tá? Que isso incentiva bastante Então quem quer aprender essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo Bom, vamos lá começar Primeiro passo, vou pegar o jumbo da NYX, o branquinho, tá? Que é o Milk, e vou iluminar aqui embaixo da minha sobrancelha Espalho com o dedo e já passo aqui na minha pálpebra móvel também E dou uma espalhadinha Agora eu vou pegar aquela mesma paletinha da Natura, que vocês me pediram muito pra fazer mais maquiagens com ela E eu vou pegar um pincel bem pequenininho assim, ó, ele é um pincel lápis mini, digamos assim E vou usar esse primeiro marrom aqui, ó, que é um marrom bem escuro e praticamente opaco Ele tem brilho, mas não dá nem pra perceber, tá? Ou qualquer marrom que vocês tenham mais fechadinho, que quem não tem essa paleta pode usar Eu vou desenhar, como vocês podem ver aqui, ó, um contorno no meu côncavo Gente, essa maquiagem, ela não é ideal pro meu formato de olho, porque eu já tenho o côncavo bem marcado Mas como muitas meninas gostaram dessa foto que eu postei no Instagram, eu vou reproduzir pra vocês, tá bom? Então eu venho aqui, ó, quem não tem côncavo vai fazer exatamente em cima do côncavo E vou desenhar Com a mão bem levinha Um côncavo aqui, ó Puxando até aqui, gente, ó A sobrancelha Tá vendo? Eu tô desenhando Não tem problema que não fique um traço perfeito, porque depois a gente vai esfumar E pode deixar essa marcação mais forte Pra depois, na hora que a gente esfumar, ela continuar aparecendo Porém, mais sutil Ó, fiz o risco aqui, tá vendo? Pode ir até aqui o cantinho Agora eu vou limpar esse mesmo pincelzinho e com a mão bem levinha Eu vou começar a esfumar, mas sempre pra cima Eu não vou puxar nada aqui pra baixo do côncavo Então, ó, esfumando aqui pra cima, ó Tá vendo? Legenda Adriana Zanotto Tem duas opções, ou vocês pegam o marrom um pouquinho mais puxado pro terra, mais pro clarinho Ou eu vou pegar esse pó compacto que ele tem um fundo mais alaranjadinho assim Eu vou pegar um pouquinho só dele no mesmo pincel e ó, só nas bordinhas eu vou esfumando Agora eu venho com um pincelzinho achatadinho assim ó, e esse mesmo pó compacto, agora vocês não podem passar o mesmo marrom, pode ser um branquinho, um beijinho, eu vou iluminar aqui embaixo da minha sobrancelha Bem de leve também E volto só mais um pouquinho com o marrom Agora eu vou pegar um pincelzinho assim, pode ser o mesmo que a gente passou o pózinho aqui em cima, vou pegar essa cor aqui ó, da mesma paleta, que é a cor mais clarinha Ele é um beijinho assim, com um fundinho cintilante, vou passar na minha pálpebra móvel Só que ó, vou dando batidinhas pra ficar mais pigmentada E não encosto lá no marrom, tá? Finalizo lá no marrom, mas não passo por cima Agora como a maquiagem tem esse rabinho aqui ó, branquinho puxado, eu tenho que pegar um pincel pequenininho, vou pegar esse daqui ó, e eu vou passar aqui no jumbo primeiro ó, vou passar assim no jumbo e eu vou fazer o desenho aqui ó, embaixo do marrom puxando pra fora pra ficar o efeito do branquinho aqui no cantinho Agora com a mesma sombra que a gente passou na pálpebra móvel, esse pincelzinho eu só vou selar o jumbo aqui Agora eu vou passar um lápis preto na linha d'água, vou usar esse daqui que é o cajal da Natura E agora a gente vai pra parte mais difícil que é o delineado, que é o chamariz dessa maquiagem, tá? Vocês podem ver que eles tem um biquinho aqui embaixo e em cima é um gatinho bem puxadão, tá? Eu vou usar esse delineador, que eu sempre mostro pra vocês, e vou passar com um pincelzinho chanfradinho, tá? Agora eu vou mostrar como que eu fiz, eu vou começar rente aos cílios inferiores primeiro E agora, gente, eu vou precisar de muita paciência, porque tem que ser bem devagarzinho, porque pra errar aqui é a coisa mais fácil, tá? Não se preocupe com o que borrar, porque os cílios acabam fazendo com que aconteça isso Música 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 Agora pra dar um arremate, vou pegar um cotonete e ó Agora que eu já limpei aqui embaixo, eu pego um pincel minúsculo, assim, o menorzinho que vocês tiverem Vou pegar um pouquinho dessa sombra clarinha, vou passar aqui, ó, próximo Onde estão as lágrimas Pra dar essa impressão bem brilhante aqui, como ficou desse lado E ó, eu puxo um pouquinho aqui pra cima também Agora eu vou passar corretivo aqui embaixo, antes de finalizar com o rímel e cílios postiços Eu vou usar esse corretivo aqui, ó, da Criolan, tá? Só bem de leve pra tirar qualquer imperfeição que tenha ficado Agora eu vou passar uma camada de máscara de cílios, eu vou usar essa daqui que é da Natura Aquarela E agora eu vou colocar os cílios postiços e já lá Cílios postiços já colocados, vou dar um zoom pra vocês verem Gente, é uma maquiagem super elaborada, assim, meio artística, né? Porque esses puxadinhos, tal, aqui no canto São mulheres bem ousadas que usariam, né? Mas eu particularmente acho bem bonito, tá? Esse batom lindo é o da Payot, cor 003 Femi Que foi o batom mais parecido que eu achei com aquele da foto que eu postei lá no Instagram Agora eu vou contar rapidinho o que eu usei pra fazer a pele Usei o primer da Colos, a base da Natura Corretivo eu já mostrei que eu usei o da Criolan Colinha de cílios, essa daqui da Yenny, tá? Que eu gosto bastante Paletinha, já mostrei pra vocês Usei o iluminador da Colos também O blush que eu usei é esse aqui da MAC, que é o Margin Ó, tá? Que dá esse tom meio bronzeado Que eu achei bem parecido com o que tava lá na foto, tá? O restante eu já mostrei pra vocês Quem gostar do vídeo, por favor, clique no vídeo Clique no curtir e compartilhe o vídeo Me deixem o que vocês estão a fim de ver aqui nos comentários No comentário do blog E vou deixar tudo descrito que eu usei aqui pra preparação de pele E tudo mais, descrito lá no blog, tá? Espero que vocês tenham gostado Um beijinho e até o próximo Obrigado